Vem! 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 Isso tá pertinho! Esse aqui já fica mais perto, né? É, o roxo é mais... deve ser a raça, né? Essa raça é mais... É... É... Eu tô achando que tá um pouquinho esfriando, Léo. Vambora! Não é, isso aqui não faz muito bem e eu preciso que... Nossa, pai! Fica aí! Vou tirar o almoçamento! Tchau! 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 Tchau!